Coordenador, qual que é o balanço da segurança nesses dois primeiros trechos? O balanço é plenamente positivo porque o plano nacional construído e no qual se baseiam os 27 planos regionais está sendo integralmente implementado e plenamente cumprido. Nós temos a aplicação, o emprego de efetivos de segurança pública tanto dos órgãos federais como estaduais e municipais num esforço integrado para que a segurança da chama olímpica e dos condutores da tocha seja plenamente provida. Como inclusive ontem vimos um bom exemplo quando uma pessoa tentou agredir ou tentou apagar a chama foi rechaçada pela segurança aproximada, feita pela Força Nacional e as forças de segurança estaduais a detiveram e ele foi devidamente autuado por esse ataque. Estamos desde o dia 3 de maio implementando esse plano e esse dispositivo de segurança e até o momento com pleno êxito sem qualquer ocorrência de maior relevância que tenha interrompido ou dificultado o revezamento da tocha. A segurança conta com a participação de integrantes da equipe de inteligência, né? Sim, todos esses órgãos de segurança que empregam equipes na segurança propriamente dito no comboio também disponibilizam agentes de inteligência para compor também uma integração na área de inteligência de segurança pública que trazem as informações previamente para que em muitas situações sequer tenhamos que rechaçar qualquer ataque e eles sejam devidamente impedidos de forma prévia. Obrigado, coordenador. A tocha olímpica chega ao Rio de Janeiro no dia 3 de agosto. De Brasília, Ney Pereira.